Porém, eu sempre tive vontade de ir pra GR6, mas tinha alguns empecilhos. Como surgiu o convite? O Rodrigo te fez? Mano, na verdade, eu pedia pra algumas pessoas falarem com o Rodrigo. Mas sempre falavam, ah, o Rodrigo não gosta de você, o Rodrigo te odeia, o Rodrigo... E era mentira. Era mentira, até porque, tipo, quando eu tô num escritório, eu visto a camisa, independente do escritório que seja. Então, se eu tô na KL, eu vou vestir a camisa da KL. Então, se os caras lá tá ligando pra cá pra nos ofender, eu vou ligar lá pra ofender os caras, certo? Sim. Então, era meio que uma rixazinha, tá ligado? Então, tinha muito isso daí, só que aí depois, tipo, meio que eu acabei descobrindo que não tinha nada disso, era mentira. Tem essas coisas, né? Não tinha raiva, não tinha ódio, não tinha nada, só não tinha contato, tá ligado? Sim. E uma vez que eu fui, eu fui umas... Tinha ido na GR6 umas duas, três vezes. E o que me chamou no Rodrigo atenção foi o quê? Que tinha um cara de uma revista, que ele deu ênfase em outros artistas e não no artista dele. Sim. Do Rodrigo. E o Rodrigo, ele brigou com o cara, tá ligado? Falando assim, ó, meu artista é melhor, é maior, tá mais estourado. O cara, não, não tá. Não, mas pra mim tá. Meu artista é melhor do que ele. Sim. Então, ele tinha uma visão de defender aquilo que é dele, daquilo que é bom, tá ligado? Então, claro, eu já vi o Hermos fazer isso e ele me explicar, mas depois eu compreendi melhor quando a pessoa, mano, bate na mesa e fala assim, mano, esse é meu artista, ele é melhor que tem no mercado, você não vai encontrar melhor do que ele. Então, essa mentalidade dele falar assim, mano, esse artista aqui é um produto, ué, mas além de um produto, ele é um propósito e ele é bom. Ah, não, tem outro. Não, não, ele é melhor. Então, eu queria estar dentro da GR6 já por isso, por causa dessa mentalidade. Uma das maiores, né, hoje? Sim, sim, então... Falam que é número um, né? Pra mim é número um. Com todo respeito aos outros escritórios que tem, que são bons também, né? Tem muitos escritórios bons, tem muitos empresários bons e artistas bons também, que eu acompanho de fora. Mas, pra mim, é número um, é por isso que eu tô lá. E eu, estando lá dentro da GR6, eu tenho mais liberdade pra eu ser o Bin Laden. Sim. Que eu tinha perdido a minha essência. A gente nunca pode perder a essência, né? É, eu tinha perdido por... Às vezes, assim, até pro direcionamento. Maior responsabilidade minha, porém, é... Dentro da GR6, eu tenho liberdade pra eu ser o Bin Laden. Aquilo que eles conheceram através do funk. Então, dentro da GR6, eu posso cantar se for uma música de lança, se for um proibidão, se for uma música falando de ex, se for uma música estilo tá tranquilo, tá favorável. Então, eu tenho uma liberdade pra eu, mano, diversificar. Então, hoje, dentro da GR6, eu tô fazendo trap, fazendo drill, fazendo funk. Então, liberdade que eu tenho. Não tem ninguém falando ah, isso daí não, não. Pode fazer, mano. É música. Vamos acreditar. Vamos fazer o trampo. É que eu vejo que você não sai do estúdio, né? Que eu te acompanho na rede social. Todo dia, quase, você tá fazendo beat, né? É, eu tinha parado. Fiquei um tempo muito parado porque precisava organizar, né? Tava na GR6, mas tinha umas pessoas que tava conduzindo de uma forma desorganizada, então não tava dando. E aí, o Rodrigo pegou e falou assim, ó, vem trabalhar com esse cara aqui, que esse cara vai ser o seu diretor artístico, que é o Dodô. E o Dodô começou a dar o direcionamento. Então, tipo, me ajudou 100%. Então, eu vivo no estúdio. Eu amo ficar no estúdio. Então, é nítido que daqui a um tempo o público, mano, vai tá, tipo, entendendo todo esse processo de estar no estúdio. E, mano, as músicas que a gente tá fazendo pra quem a gente mostra sempre, tipo, são bons resultados. Não tem uma pessoa falando nossa, não sei, tá ligado? Então, a pessoa fala, cara, mas essa daqui tá muito boa. Mas essa daqui também é boa, tá ligado? Sim. São vários estilos que nós tá fazendo, então vai ser da hora.